Olá, alunos! Aqui é a professora Mariana e eu vou mostrar para vocês, para quem ainda está com dúvida, como anexar uma foto ou um arquivo numa atividade no Google Sala de Aula pelo celular. Então, como vocês já sabem, a gente precisa ter o aplicativo no celular do Google Sala de Aula. Eu vou entrar aqui no meu perfil de aluno, na turma 702, vou vir em atividades e vou escolher uma atividade para a gente adicionar, anexar um arquivo ou uma foto. Bom, quando você entra na atividade, tem aqui uma setinha embaixo, vou clicar nela, e aí tem a opção adicionar anexo. Quando a gente clica nessa opção adicionar anexo, vocês vão ver que tem várias formas de você anexar um arquivo. Se você quiser, você pode tirar foto neste momento usando esta opção tirar foto. E aí, dessa forma, você pode tirar foto do seu caderno, da atividade que você deseja. Então, vamos ver aqui, tirar foto. Pronto, a foto já está anexada. O que você precisa fazer agora é clicar em Entregar, ok? Bom, existem outras opções. Você pode também tirar uma foto previamente no seu celular. E ao invés de tirar uma foto aqui na hora, você vai entrar na sua galeria e pegar a foto que você já tirou. Então, vamos ver como é que é. É, ó, adicionar anexo. E aí vai ter a opção Upload de arquivo. Você vai clicar nessa opção. E aí vai aparecer os seus arquivos que tem salvo no seu celular. Tanto imagens, quanto PDFs e outros arquivos. E aí, como que você se localiza aí, gente? Isso daí vai depender da organização do seu celular. Você pode vir aqui em cima, ó, e selecionar o local onde você quer pegar essa foto, esse arquivo, certo? Então, eu vou, no caso aqui, eu quero enviar uma foto para o professor. Então, eu vou vir aqui na galeria e vou escolher uma foto. Pronto, escolhi uma foto. E aí vai anexar. Pronto, a foto já foi anexada. Vamos ver outro caminho também que a gente pode seguir para enviar uma foto para o professor? Então, se você tiver dificuldade nessas duas opções que eu acabei de te mostrar, algumas pessoas ano passado tiveram, existe uma terceira opção que não tem erro. É o seguinte, você vai colocar adicionar anexo e vai vir aqui em criar. E aí você vai escolher documento. Então, a gente vai fazer um novo documento. Só que, olha o que acontece. Para você seguir essa opção que eu vou te mostrar, você vai precisar ter no seu celular um aplicativo. Aqui, ó, Abrir Documentos do Google. Chamado Documentos Google ou Google Docs. Então, eu não tenho aqui no meu celular. Eu preciso instalar esse aplicativo para a gente seguir essa terceira opção que não tem erro, ok? Então, existem vários caminhos que vocês podem seguir para enviar uma foto para o professor. Eu vou, então, instalar o meu Google Docs para a gente ver como que funciona essa terceira opção que eu vou mostrar para vocês. Pronto, gente. Eu já fiz o download do meu aplicativo Documentos Google ou Google Docs. E vamos ver, então, como que é essa terceira opção para anexar uma foto? Então, vamos lá. Adicionar anexo. Criar novo documento. Como agora eu já tenho o aplicativo, ele vai abrir o novo documento. Então, se você quiser seguir essa opção, baixe o aplicativo Google Docs, ok? Pronto, gente. Abriu o novo documento. Ele está em branco porque eu ainda... Ele é novo, né? Como se fosse um arquivo do Word. Então, para a gente mexer nele, a gente precisa clicar aqui nesse lápisinho, que significa editar. Aí, gente, nesse arquivo, vocês podem escrever, vocês podem... Como se fosse um arquivo do Word. Mas o que eu quero? Eu quero anexar uma imagem. Então, eu vou vir aqui em cima, ó, no maisinho. Imagem. Das fotos. Aí, novamente, vai aparecer as fotos que eu já tenho salvo na minha galeria. Então, eu vou escolher uma imagem aqui. E colocar ok aqui em cima. Tá vendo aqui embaixo do meu nome que tá escrito alterações salvas? Pronto. Já está pronto o arquivo. E já está lá anexado na atividade do Classroom. Então, eu vou fechar aqui pra gente dar uma olhada. Vou voltar. Ó, olha só. O arquivo. Só falta agora a gente colocar é entregar. Então, é enviar. E foi. É isso, gente. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se a qualquer momento você ficar com medo da sua imagem não ter ido, você pode clicar no arquivo que você já enviou. Vou clicar aqui pra gente ver. E conferir se a imagem realmente está ali. Então, ela está. Vocês estão vendo que tem um fundo branco, né? Se vocês quiserem, vocês podem ampliar a imagem para ela ocupar o maior espaço possível aí desse seu documento. Mas, se você não quiser, não precisa. Porque o professor pode também dar um zoom na foto. Tá certo? Então, vocês têm vários caminhos para uma mesma conclusão, que é conseguir anexar a foto do seu caderno, o arquivo que o professor esteja pedindo. Então, espero que vocês não tenham, esse ano, mais dificuldade em fazer esse tipo de anexo. Boa sorte pra vocês, bom ano e até a próxima.